E eu vou pré-cozinha. Ai, Júlio, que cheiro bom. E o frango, já pegou um temperinho, em casa vai ficar mais, né? É a hora de rechear, Claudete. Tá, vamos lá. Isso, o cara vai deixar mais. Bom, vamos lá. Pro nosso recheio, nós vamos usar aqui palito de linguiça, vagem e cenoura. Você pode usar da maneira que também gostar mais na sua casa. Sim. Pegou aqui a sobrecoxa, sem osso e sem pele. Tá. Vai colocar aqui os recheios desejados. Uhum. E vai enrolar. Ele tem seis sobrecoxas para isso, 12 palitinhos de linguiça defumada, 12 de cenoura e 12 de vagens. E no tempero, o Júlio Cruz usou uma xícara de chá de suco de laranja, bateu no liquidificador com dois dentes de alho, meia cebola pequena, três colheres de sopa de azeite, uma colher de café de sal e pimenta do reino. Exatamente. Gente, enrolou, a sobrecoxa já está temperada, agora a gente vai passar aqui as fatias de bacon, super tranquilo. E é melhor sem pele, né, Júlio? Sem pele, eu gosto mais sem pele, Cláudio. Não há necessidade, eu acho que fica mais bem acabado quando está sem pele. Bom, colocou o bacon, se quiser dar uma amarradinha aqui, ajuda se você for mexer bastante na panela, o excesso a gente tira depois e eu tenho alguns na geladeira já amarrados. E você faz como isso? Agora eu vou colocar na panela, Cláudio, e já vou dourando. Inicialmente a gente vai dando aquela dourada, porque assim, o abracholo, o bife a rolê, né, como se diz muito nas lanchonetes e bares por aí. Olha que lindo que eles estão lá, só que aqui é tudo frangão, hein, mais barato. É, tem isso, viu? É. Você pescou. Fica gostoso, é bem mais barato. Você pescou exatamente isso, ó. A gente tira aqui, com licença. Os que você já tem. Os que já tem, pega uma panela e aí é o que eu falei, primeiro nós vamos dourar bem. Um dourar sempre é interessante, que sempre dá aquele sabor e cor maravilhosa. Pensa que você tá sempre dourando, né, pra vender. Olha pra mim, olha pra mim. Você vai ter 15 segundos pra colocar essas brejolas. 15? Vai logo. É comigo mesmo. Você viu? Falei certinho, né, Júlio? Foi rápido. Tô bem, tô alinhado, hein? Rápido, gasteira. E aí você, ó, vai dando aquela viradinha, devagar, até que ele fique completamente dourado, como a gente tem aqui nessa panela do lado, Cláudio, vou te mostrar. E você faz na panela? Eu faço na panela, isso. Esse aqui, ó, quando ele tá dourando, nós vamos colocar o vinho branco seco. Tá. Se tiver, se não tiver, vai água, né? É, ou se não quiser também. Tem gente que não gosta de usar o vinho na receita. Será que se eu puser cerveja, não é mais fácil tentar? Super! Fica bom? Vou pôr cerveja preta. Cerveja preta amarga ou adocicada, tipo uma alzebir? Não, amarga. Amarga? É, tava pensando, né? Tá bom, dá certo? Fica bom também? Ele vai ficar bem moreninho, né? Vai ficar bem moreninho. É uma outra opção, você tá correta, Claudete. Essa receita, ela é meio coringa, ela vai pra vários campos. Você escolhe pra onde você tá afim, pra onde você curte. Não, eu tô dizendo porque às vezes você fala, ai, não tenho vinho, não vou fazer. Faz com cerveja, faz com cerveja preta, faz com aguinha, faz com molhinho, né? Exatamente. Deixa eu ver o teu lá. Vamos lá ver. Olha como ele fica dourado. Lindo, vou te comer rolinho. Não, rolinho não pegou bem, né? Como é que... Brachola. Brachola, pronto. Brachola, vou te comer. Pronto. Ô, o que que é chamar de rolinho a brachola aí? Não, vou dar um crédito pra ela. Não dá não, né? Olha, tem um recado especial pra você que tá em casa. A brachola tá aí, tá praticamente pronta. Tem um arroz gostoso, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho. Parece quando você pede aquelas porções na chapa. Quando podia ainda em restaurante, em barzinho, entendeu? Parece mesmo. Não parece? O difícil é falar com a fumacinha. É verdade, é verdade. Agora nós vamos pro intervalo, pode ser? Podemos, claro. Aí a gente volta já já. Isso, tem que deixar chegar assim nesse ponto, pessoal, pra você colocar bebida. Mas de repente, se por acaso você não gostar de flambar... Nossa senhora, eu não gosto. Eu morro de medo, eu não faço isso não. É, então, você pode flamejar. Flamejar é quando você coloca a bebida alcoólica e deixa ela naturalmente perder o álcool. Ah, vou flamejar, então. Flamejar, flamejar. Flamejaremos. Como é que é? Flamejaremos. Flamejaremos. Pronto. Nessa hora aqui, ó, vai colocar um tomatinho, que ele vai dar aqui um pouquinho daquele molhinho mais espesso e um pouquinho de farinha no fundo, ó. Só pra ele dar aquela leve, 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 leve engrossada. Assim, ó, rápido. Agora é fogo baixinho, um pouquinho de água, ó. Pronto. E aí já fica com o molhinho. Quem não gostar com o molhinho, pega ela só douradinha, como já tava, né? Exatamente. Vamos pro arroz agora assado, Claudete. Arroz assado. É um arroz de forno com grão de bico, que você pode fazer na boca do fogão. Exatamente. Você vai precisar de duas colheres de sopa de azeite. Isso, azeite. É, duas colheres de sopa de manteiga. Exatamente, a manteiguinha aí. Uma cebola fatiada. Isso. Agora ele fica bem colorido, fica bem bonito, né? Fica, não fica legal? O que você já fez com o grão de bico, Júlio? Lavei, deixei de molho de um dia para o outro, pra ele dar aquela inflada e perder algumas toxinas que o grão realmente passa pra água. E aí eu cozinhei. Solta com uma folhinha de louro, um pouquinho só de sal. Bom, coloquei aqui, ó. Aqui tá o grão de bico, mostra pra mim. É isso que eu tô perguntando, porque aqui ele já está cozido e ele vai fazer parte do nosso arroz. Ao lado das ervilhas, que são aquelas congeladas, é isso, não? Exatamente. São lindas lá. Dois dentes de alho. Dois dentinhos de alho, ó. Você abre um espaço aqui, ó, coloca o alho. Duas xícaras de arroz parbolizado. Ou agulhinha, pode ser também, né? Pode ser. Pode ser o seu arroz, hein? É, parbolizado você não erra, né? Mas cru, né? Cru, sim. Tá. Sempre. O que mais, Calma? Três tomates picados, maduros. Isso, ó lá. Tomatinho. Duas folhinhas de louro. Tá aí, né? Louro foi, legal. Uma colher de sopa de açafrão em pó. Acabei de colocar, tá aí, ó. Que fica com essa cor legal. Amarelinho. E uma colher de café de pimenta calabresa seca. Exato, ó. Pimenta calabresa seca. Já misturei tudo, agora foi o grão de bico. Ah, o grão de bico vai junto com o arroz, logo de cara. É, por isso que tem que ter atenção pra deixar ele al dente. Posso tirar, Júnior? Por favor. Que espetáculo, olha só. Hã? Não, Caldeira, porque você é muito organizada. Você sabe que é sempre a parte que combina da dupla é essa, né? Alguém tem que ser assim, mais centrado. Escuta, meu Instagram, arroba Claudete Troiano, underline, oficial, o seu. Chefe Júlio Cruz, oficial. Eu tô lá no Insta. Ok. Júlio, aí tá pronto. Tá pronto. O dobro de água referente às xícaras de arroz, é a mesma coisa? Isso, exatamente. Se eu for fazer no forno, o que eu devo fazer nesse momento? Colocar o papel alumínio. Tá. E deixar no forno lá, 180 graus. Aqui, a gente tá mostrando que é possível fazer na boca do fogão, ou eventualmente na churrasqueira também dá certo. Também dá. Você precisa de uma fonte de calor pra ele cozinhar. Se for no forno, cubra com papel alumínio e deixa quanto tempo? É, aqui também eu vou cobrir. Mas quanto tempo? Uns 20 minutinhos, né? Porque ele já tá água quente, né? Você vem aqui, ó, com cuidado pra não aquecer muito as suas mãozinhas. Você fecha aqui. No forno, na churrasqueira, na boca do fogão. Eu já volto, Júlio Cruz? É isso aí. É, vamos adiantar a saladinha aqui, não? Bora, Claudete. Porque essa salada é que eu tô mais de olho que eu quero aprender a fazer. Uma alface americana. É isso. Aí você vai pegar um bowl aqui de vidro, uma vasilha, vai forrar com filme plástico pra poder desenformar. Vai colocando as folhas. Assim, Claudete, ó. Desse jeito, assim, ó, tranquilo. Não se preocupe, de repente, se você... Porque ela é meia viradinha, não tem problema. Ela já é assim mesmo, ó. E pode ser a folha que você quiser. Eu adoro esse alface. Eu também. É o que você mais gosta, americana? Eu gosto. Essa e a romana. Olha, gente, aqui tem, vamos mostrar aqui pro público. Pepino. Qual é o corte? Bruno Oase. E sem a polpa. Tomate. Tomate e a gente vai intercalando. Sem as sementinhas e é o pepino japonês. Cebola roxa, cenoura, milho. Se faltar alguma coisa, tudo bem. Se eu tiver alguma coisa que eu goste mais, eu posso colocar, Júlio. Exatamente, Claudete. O recheio é por minha conta. O que normalmente você colocaria numa salada, pica pequenininho e vai colocando aqui, ó. Eu gostei muito dessa ideia. Gostou? Gostei. E aí você coloca e vai intercalando, como se fosse efetivamente uma lasanha, ó. Tá vendo? E aqui você vai encaixando e apertando, ó. Põe um pouco de delicadeza, sempre mantenha suas mãos evidentemente lavadas a todo momento. Não é porque é pandemia, é já antes. Mas como que você faz pra ela grudar? É pressionando assim, ó. Devagarzinho, ó. Tá. Levemente. Aí você vem aqui e vai intercalando com outras coisas. Se você perceber, não estamos colocando nada de tempero. São só os ingredientes naturais mesmo que a gente coloca. Bom, isso aqui você vai fazendo sucessivamente e cobre. Eu tenho uma na geladeira, Claudete. Pega lá. Vou pegar e mostrar pra você como é que ela fica. E aí você cobre e fecha com papel, com filme plástico? Isso. Aí eu coloco um pezinho aqui, ó, em cima, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei um bowl. Ah, tá. Pra ajudar a pressionar. Você colocou, fechou com a alface e colocou um peso. Isso. Agora você não tira não, que nós vamos pro intervalo, na volta a gente desenforma. Pode ser? Combinado. Hum, o arroz tá quase, né, Julio? Você viu, Cláudio? Usou água quente, é super rapidinho. E na boca do fogão, olha lá. Pode ser no forno. Também que legal. Bom, eu cortei aqui minha brajola, que o Julio já serviu com arroz com grão de bico. Fica um prato colorido, muito nutritivo e bonito. E olha como ela tá bonita e tá assim, absolutamente, tá vendo, ó, macia, bem gostosa. E a salada então, Julio? Vamos ver. Salada é assim, a gente tira as folhas de cima e vamos desenformar assim, como se fosse um pudim. Quanto tempo tem que ficar na geladeira? Ah, pelo menos umas duas horas, né, Cláudio? Linda! Legal, né? Adorei essa salada. Corta aí, Julio, pra gente ver. Linda, 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 baita ideia, adorei isso. Não é bacana? E aí, assim, a gente vai sempre fazendo coisas diferentes, pra que as pessoas em casa também tenham a oportunidade de, né, servir uma coisinha mais interessante também em casa, sair um pouquinho do trivial. Olha que lindo! Julio, valeu muito, já tô comendo aqui. Porque tá muito gostoso esse franguinho. Hummm! Hummm!